Estamos iniciando a disciplina de literatura afro-brasileira em perspectiva recepcional com a nossa querida professora Anamélia. Eu digo querida porque o retorno da professora Anamélia representa muito no curso. Ela trabalhou em uma das primeiras disciplinas e foi muito determinante para a permanência de muita gente e para inspirar todos nós que estamos no curso. Seja muito bem-vinda, professora. Estamos muito felizes com o seu retorno e tenho certeza que continuará contribuindo muito no processo formativo de todos nós. Muito obrigada, Naneta. Gente, eu reconheci vocês. Isso é tão bom. Estou vendo recados aí. Muito obrigada mesmo pela receptividade, mas eu não vou mudar o jeito de falar porque agora a gente está gravando, tem que ficar todo mundo sério. Não. Vou continuar com as mesmas brincadeiras que a gente fazia com a soltura porque, inclusive, isso vai fazer parte e é importante para que vocês possam sempre se sentir bem-vindos para contribuir. Eu tinha começado a falar sobre a importância e o que eu gostaria, que é um mês. Mas sabe que, às vezes, um romance, um poema pode nos impactar por anos na nossa vida? Porque a literatura tem a capacidade de fazer isso. Eu não diria a mesma coisa de todas as áreas de conhecimento. Mas fato é que quando a gente aprofunda um pouco, isso não importa necessariamente o tanto de tempo que a gente dedica. É claro que cada vez que você dedica mais tempo para o aprofundamento, mais profundo você chega. Porém, o que nós temos, por exemplo, é uma semana para lidar com o romance Úrsula. Eu estava pedindo para que vocês tentassem. Eu entendi, viu, professora, quando você fala Ana Amélia, meus horários são uma loucura. Por isso que eu peço como tentativa. E aí eu queria falar para vocês sobre isso, para que não ficasse como uma atividade de, como é que eu digo, de cumprir, né? Que você tem que cumprir aquela tarefa. Não só porque ela vale nota, mas porque você tem que fazer. A gente está lendo e aí tem que ir lá fazer o fórum, vocês vão lá e fazem. Mas tudo junto. Eu quero que vocês pensem e construam essa atuação logo na semana, porque vocês vão estar fazendo uma atividade cognitiva importante, que é passar do processo reflexivo para o processo de concisão da escrita. Ele não é simples, a gente rejeita a escrita. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Ai, meu Deus, conversar é uma delícia. Ler é uma delícia quando você tem aquele tempo, não tem que ler para amanhã, mas é gostoso. Só que quando pedem para você escrever algo, não dá uma coisa assim, que é o momento em que você grava. É aquele momento que você tem que pensar com menos liberdade, como quando a gente faz a reflexão. Então o pedido é que haja esse cuidado, se vocês puderem, que é toda semana fazer o fórum, para que essa reflexão venha e vá gerando essa atuação profunda que só talvez a literatura, as artes em geral, mas a literatura faz isso com muito poder, porque ela usa linguagem. O nosso pensamento é baseado na linguagem. E quando você constrói uma linguagem literária do belo, e aí não importa que o assunto seja trágico, a gente conversou sobre isso, que coisa impactante, uma coisa, vamos dizer assim, um evento que a gente rejeita, que nos causa repugnância, pela linguagem, ele tem um afeto, ele cria um afeto em nós, ele nos afeta de forma que a gente não acha o evento belo, mas que a gente se conecta de forma, talvez positiva ou de forma empática, com compaixão, por aquela situação. E a linguagem que faz isso não é a tragédia do evento. Então, também, quando você ouve uma história e você sente compaixão por aquilo, mas eu estou falando no nível do belo, no nível da construção de uma linguagem literária. Aí não deixe escapar essa possibilidade, tentem. Discussão, conversa, fica empolgado, vai lá, escreve o fórum. E hoje, eu comecei a preparar nossa aula com as conversas sobre o artigo que o professor Eduardo Assis escreveu, por uma concepção de literatura afro-brasileira. E estou eu traindo a minha própria natureza, porque eu falei, nós vamos ter esse tempo, e não ia dar para conversar sobre um artigo científico, e um artigo que desenvolve um pensamento, uma reflexão, e o Úrsula. Aí eu falei, eu sempre vou priorizar a literatura, vocês sabem disso, não porque a teoria seja menos importante, mas porque eu acho que as discussões que a teoria provoca, elas vêm daquele objeto, ela vem da literatura. Então, o primeiro passo é a gente abordar essa obra, e aí eu estou falando com professoras e professores, porque em geral, nossa, na Carolina Maria de Jesus, eu vou cair em cima de vocês, que em geral a gente lê Carolina Maria, e o texto dela foi grafado com os erros ortográficos, conforme ela escrevia. Houve uma edição que foi só de um ajuste, mas não de correção. E eu vejo professores pegando o livro dela e selecionando o trecho para a gente consertar a ortografia ali, para a gente consertar a gramática. Eu sei que a nossa cabeça vai, às vezes, nisso, mas não é aí que está o poder dessa palavra. Então, nós vamos hoje fazer o caminho com a Úrsula, e eu vou comentar duas coisas que eu achei valiosas, que o professor Eduardo, já logo de início, ele coloca. Então, eu vou pedir para vocês lerem com muito apreço. Se tiver dúvida, traz para cá, traz um pensamento dele, algo que a gente possa evoluir. Eu vou trazer um hoje, e às vezes, em cada aula, eu pincelo alguma coisa, mas isso é bem importante. Esse artigo, que é o único artigo acadêmico que a gente vai ter, no mais, nós vamos trabalhar com obra... Boa, Marilu, que bom que você chegou. Nós vamos trabalhar com obras literárias, e este artigo, ele vai ser a base para avaliação online, tá bom? É desse artigo que eu vou tirar a maior parte do pensamento, da construção, porque para fazer questões fechadas, existe um diálogo que é possível trazer a partir de um texto acadêmico, tá? Então, é importante vocês saberem disso. Vamos começar por ele? Eu vou aqui, a window, vídeo não, a window, né? Ali. Nosso curso começando. Vocês viram que eu coloquei lá, né? Que honra, e que honra poder falar, e aí eu falo como professora de literatura, vai passar ao largo da minha possibilidade de aprofundar, de poder trazer vivência, e isso é muito valioso para um professor, quando acontece, só que eu não posso e não tentarei fazer isso sendo uma mulher branca que refletiu sobre essas coisas, que eu sempre fui tocada por essas coisas, pelas coisas das diferenças sociais, e especificamente, eu sempre fui muito tocada na minha vivência, porque muito rapidamente eu percebi que a diferença da cor da pele fazia diferença social. social, eu via as pessoas, é quando eu me lembro que eu tinha uns sete anos, seis ou sete anos, que eu descobri que alguém não tinha o que comer. Então, foi tardiamente, né? Porque as pessoas podem descobrir passando fome muito antes, e isso me impactava sobremaneira, e eu não sei por que vínculos. eu rapidamente conectei que a cor da pele tinha a ver com a diferença social. Então, eu com muita humildade e também com outra palavra que eu quero dizer, é de uma forma a me sentir um pouco menos, assim, eu vou falar sobre literatura, tendo lido com respeito, tendo lido com abertura, mas não podendo estar na pele. E é importante que isso seja dito, porque cada vez mais, e isso está acontecendo, sempre eu pensava, eu devia ter nascido naqueles anos 60, que as pessoas eram hippie, Deus me livre. Eu acho que a gente está numa época de ver mudanças de leis, a mudança das discussões efetivamente criarem mudanças nos quadros de empresas, de instituições federais. Tanto que eu falei, Ana, tem alguma professora ou um professor negro que poderia dar essa matéria? Naquele momento, naquela seleção, não havia. Aí eu falei, posso, eu fico em segundo lugar para poder lecionar essa matéria. E, não havendo, a gente foi, eu comentei com Ana, eu falei, porém, isso está mudando. No concurso que eu fiz, que eu fiquei em terceiro lugar, uma das vagas era a vaga para uma pessoa negra. Nós temos uma professora a mais, já são muitas, mas temos uma professora a mais que é negra e que está em Almenara. Então, as coisas estão mudando. E é importante que isso seja dito, porque eu falarei como uma professora de literatura e eu abertamente aguardo vocês poderem contribuir com experiência, com a recepção de leitura que possa ser diferenciada por conta da vivência. Porque o texto nos chega de formas distintas. Por isso que eu falei para a Mariana, quando der, compartilha o que seus alunos e alunas trouxeram. E aí, essa dificuldade, que é um desafio, que eu falei que é uma mata escura, fechada por preconceitos e que a gente tem que primeiro resgatar, vocês vão ver o que é, que bagunça que é a Maria Firmina no nosso cenário literário. Porque tem que haver resgate por conta de um apagamento sistemático. E aí eu vou entrar na discussão do professor, que é esse um ponto que ele traz. Já inicialmente, professor Eduardo Assis, eu vou fechar hoje com a Carolina Maria, que é por um conceito de literatura brasileira. Então, o professor Eduardo Assis, já nas primeiras linhas, ele claramente defende que existe um campo que pode ser chamado de literatura brasileira. Em contraponto, é itálico ali, é que eu não virei. Em contraponto, essa literatura brasileira, Tucor, Tucor, acho que seria assim, em francês, que é a literatura mainstream, que é a literatura do domínio total, é a literatura clássica, vamos dizer, ou a literatura do cânone, a literatura estabelecida, a literatura tradicional. E eu não preciso explicar para vocês, é só pensar, quem a gente vem lendo como currículo tem mudado, eu sei. Mas imagina na formação de vocês, essa literatura que a gente ouvia. Ela não estava aberta, primeiro, a uma discussão que pudesse abalar o aspecto da linguagem literária, então sempre foi uma linguagem mais erudita, a linguagem da literatura foi pelo menos gramaticalmente correta, e aí eu já estou tocando, por exemplo, no que causa uma Carolina Maria quando ela chega com a sua linguagem, que é literária, mas que tem erros de ortografias do começo ao fim, e aí você tem uma literatura que é branca, sem dúvida nenhuma, e é masculina. Até o final do século XX, a gente poderia dizer, se vocês pensarem nas grandes escritoras, Cecília Meirelles, depois a gente anda ali, Clarice Lispector, aí eu não estou falando dos estudos atuais, estou pensando a gente, aluno do ginásio, a gente aluno ali da oitava série, do primeiro colegial, prestando ainda, entre aspas, vestibular, prestei isso, na época não tinha nem. Então, essa formação nossa foi completamente de uma área que era escrita por pessoas muito bem formadas, que falavam línguas, como, por exemplo, um Guimarães Rosa. Não é o caso de todos. O Machado de Assis, por exemplo, é um homem que se constrói como um grande pensador, como um grande erudito, mas ele se constrói para entrar naquele meio. Como o Machado, antes de ser um grande pensador e um grande erudito, ele não entraria. Então, a gente tem uma literatura que é branca e masculina. Assim, predominantemente. E essa é a literatura que o Eduardo Assis está chamando dessa literatura tradicional brasileira. E sim, ele diz que existe algo que tem a ver com a etnicidade e que tem algo a ver com o discurso e o vínculo que aquela literatura pode ter com a questão afro-brasileira que justifica um campo de pensamento, um campo conceitual que se chama literatura afro-brasileira. E isso é muito interessante para poder pensar, porque a gente pensa assim, que em geral, na academia se ouve, não sei se vocês já passaram por isso, assim, de ouvir, que quando a gente fala que a literatura afro-brasileira de alguma forma diminui, parece que é uma literatura menor, porque ela sempre vai estar atrelada a uma causa, ou a causa da questão da vinda da África, da questão do racismo, da questão do que quer que seja, envolvendo essa etnicidade. E isso diminuiria a qualidade estética, como se literatura fosse apenas pautada, possível de ser avaliada por qualidade estética. Não é. Então, esse campo, Eduardo Assis é muito corajoso quando ele diz que existe este campo, que é um campo de produção que se assemelha, que é um campo de pessoas que têm uma reflexão que caminha num sentido, e caminha num sentido de afirmação. Isso não diminui a qualidade, e eu não preciso dizer nada, vocês leram Conceição Evaristo. Eu não preciso dizer da qualidade literária, que você está ligado a um vínculo de falar da cultura, da nossa formação afro-brasileira, não diminui a literatura. E aí, ele nos mostra alguns exemplos, é um pouco impactante, assim, porque eu falei, ah, eu vou buscar para ver quem são essas pessoas que ele menciona, alguns a gente conhece de nome, alguns eu tinha lido por outras questões, assim, dentro da universidade, e daí eu fui buscar e aí eu falei, nossa, essa é a nossa formação de pensamento, estritamente europeia, masculina e branca, para falar de literatura afro-brasileira, até os anos 2000. Os grandes pensadores, eu vou ler, viu Sheila, vou ler num minuto, olha o Gregory Rabassa, vou falar Rabassa, mas deve ser Rabassa, é um norte-americano, veja, ele passa ali, ele passa pelo século XX, o Roger Bastide é o que mais se lança, é o que mais se lança em experiência para a questão negra, ele foi um grande, apaixonado, conhecedor do Candomblé, ele estudou, ele escreveu, mas então a gente tem um francês pensando sobre a nossa cultura, então você pensa, a França é um país colonizador, e é um pensador de lá, eu não digo que isso desmereça de forma nenhuma, porque se a gente deixar de ler essas pessoas que começaram, ou que pelo menos tiveram voz para publicar, para chegar até nós o pensamento, para a literatura afro-brasileira estar onde está, seria um absurdo, eu não vou ler porque ele é branco, isso não existe, a gente lê, mas a gente pensa, por que é que não havia pessoas negras falando na metade do século XX, por que as pessoas negras não estavam falando sobre os livros em 1980, eles não tinham capacidade, é isso, não, não é, é óbvio, se não é falta de capacidade, se não há diferenciação da cor da pele, para que eu possa gerar reflexões sobre algo, por que é que as pessoas que vivenciam essa literatura, as histórias de literatura são vivenciadas pelas pessoas negras, elas, a base delas é a vivência do que aconteceu em África, do que acontece dos africanos vindos ao Brasil, por que é que elas não escrevem sobre as histórias que elas participam, elas participam no imaginário, elas participam na literatura, e aí você fica pensando, o que é que faz, então, um Roger Bastide vir e escrever e poder publicar e ter um sucesso mundial, e uma pessoa que faz parte daquela literatura no aspecto de estar ali como representante, como personagem, ela não se interessa pelos livros que têm a ver com a sua própria vida, com a sua própria causa? Não, não é possível, as pessoas negras se interessam por livros que contam suas histórias, então, a gente tem um problema que é de educação, a gente tem um problema que é de racismo, a gente tem um problema que é de apagamento, a gente tem outros problemas, só que o que nos resta são essas pessoas que foram lidas, então, isso começa a mudar nos anos 2000, ontem, no comecinho dos anos 2000, descoberta de Ursula, vem muita coisa junto, aí tem o professor David Brookshaw, pensamentos muito valiosos, o Eduardo Assis estuda essas pessoas, ele é um homem pardo, professor da Universidade Federal, foi o grande divulgador, ele é corajoso, ele fez muitas mudanças dentro desse campo, e aí a gente tem o, eu não achei esse Raymond S. Sayers, achei tantas outras pessoas, eu não consigo encontrar, assim, a biografia, quem foi, mas ele escreve, não é brasileiro, escreve um livro que chama O Negro na literatura brasileira, isso me impacta profundamente. Então, o pensamento do Eduardo Assis segue num sentido, existe um campo conceitual que se pode chamar literatura afro-brasileira, existe um pensamento construído sobre isso, que é construído por estrangeiros, brancos e europeus, e isso, isso é ruim? Não, porque abre o caminho, certo? A gente deve lê-los para quem for pesquisar num mestrado, num doutorado e tiver muito interesse e for seguir, com certeza, mas é necessário que a gente se pergunte, porque as pessoas negras não estão falando de uma literatura que tenha a ver com elas, é necessário que a gente se pergunte isso, e cada vez mais isso está mudando. Então, achei legal trazer e a gente vai passar, deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa, voltei. se vocês quiserem comentar sobre esse ponto do Eduardo, comentem, porque a gente vai mudar de assunto. Sheila, eu vou ler o que você traz. No jornal, hoje o Ancora fez uma crítica infundada a respeito dos trabalhos desenvolvidos na escola. Se as escolas abordassem um assunto racismo, situações como esta vivida pelo jogador Vini Júnior, não aconteceria. Então, e aí de novo, nós vamos pegar qual personagem para a gente colocar a culpa. É sempre na fragilidade, é sempre naquele que primeiro está no front e o Vini Júnior foi o culpado, é um caso pontual, é um caso isolado. Vocês ouviram, né, o diretor falando lá do clube e um político lá da Espanha mesmo falando isso é um caso isolado, essa não é a representação. Entrem no Instagram do Vini Júnior, ele mostra o ano passado todo com ataques, ele fez um vídeo com pequenos trechos mostrando que isso não é um caso isolado. E aí, Sheila, a gente tem falas como essa, porque quando você se pergunta, por que as pessoas que pensam sobre a literatura brasileira, afro-brasileira, são brancas e europeias? O problema é que a gente não consegue pensar sobre a nossa literatura afro-brasileira? É isso? Nós, enquanto brasileiros e também as pessoas negras, não conseguem pensar sobre? Não, não é esse o problema. Só que a gente não está afim de colocar as cartas na mesa. A gente não está conseguindo ainda realmente discutir a coisa da forma que ela deveria. E aonde que eu posso colocar? Porque a escola que tem que cuidar dos problemas, todos, é ou não é? E aí, então, cai numa ponta que é fraca, não que a escola seja fraca, porque eu acho que é aqui que reside a grande força, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. Você coloca nas costas do professor, tem que achar um ator, um personagem ali que pode representar essa ferida aberta que nós temos. A mídia não sabe o que acontece na escola de forma nenhuma, se meia. Não, ela não sabe. Ah, que bom, que bom que você fez isso. A discussão incomoda porque ela não pode ser resolvida assim facilmente porque precisa de mais ação. E tudo cai na conta, ô Paula, e aí tem uma coisa com família, com isso, é na escola. O que acontece é na escola. E a gente tem essa força mesmo, sabe? Mas a gente não vai assumir essas culpas. Só que nós temos essa força de mudança e eu gosto de pensar sobre isso. eu acho que quando alguém faz um discurso infundado desse que o problema do racismo reside, porque o professor não fala sobre esse assunto, de alguma forma a escola também perpetuou isso de muitas formas, inclusive no currículo, inclusive no que nos chega, no tipo de avaliação, certo? Nos assuntos, na literatura que trazia, em tudo. A gente perpetuou o racismo. Isso tem mudado, mas não como casos isolados das professoras e dos professores, porque a gente sempre tentou tocar. É difícil tocar nas feridas sem apoio estrutural. É muito difícil, porque primeiro você fica um ser na escola estranho e agora não. Está mudando junto. Quem não falar sobre isso é que é o ser estranho. Boa noite, desculpa o atraso, que bom que você chegou, não tem problema atrasar. Vamos passar para a Maria Firmina? Gente, hoje eu não pude pensar outra coisa quando eu penso na literatura, na Maria Firmina e na Úrsula. Por que vocês acham que eu coloquei o nome da nossa semana como a pérola negra da nossa literatura brasileira? Dá umas dicas aí, por que vocês acham que eu fiz essa simbologia? Talvez pelo fato de ter sido a primeira, professora. Pelo fato. E por que a pérola ia primeira, ia se ligar? Ai, por causa do Luiz Melodinha, pérola negra. Canta um pedacinho. Pérola negra, te amo, te amo. Mas, para eu pegar o fio. Tem que passar pelo que estou. Estão passando. Tente entender. Ah, mas essa música é linda de morrer. eu pensei nela hoje, mas já tinha esquecido. Fiquem pensando, fiquem com a melodia. Tem a ver com ser a primeira, mas tem uma outra coisa. Isso, Ana Cláudia. Isso, Cimeia. eu andei lendo, mas não tem nada com biologia. Então, assim, eu peguei o que é de Google, sabe? Mas dizem que ela é uma pérola muito rara, muito rara de ser construída, de ser encontrada, que tem no mar do Taiti, em pouquíssimos lugares do mundo. Mas, assim, nesse Oceano Pacífico, depois ali da Nova Zelândia, nessa ilha, e lá tem, pode-se encontrar pérolas negras. O jeito de pegar, né? A gente é muito predador. Nossa, uma coisa terrível. Pega muitas e muitas conchas juntas. E ostras, né? Fechadinhas, assim, e lá está aquela preciosidade. E tem algo que é muito bonito, assim, que, inclusive, a pérola tem simbologias com fertilidade, com o órgão sexual feminino, tem a ver com a coisa da singularidade de ser raro, mesmo só pérola, para dizer só pérola. Mas está muito ligada à ideia do feminino, né? A Vênus, ela fica sobre uma concha. E aí, a pérola negra é incrível, Ruth, é incrível, não deixe de terminar. Hoje eu vou dar uns spoilers, poucos. Mas, e a pérola negra, ela é construída pela nossa pintada, acho tão bonito esse nome científico, pintada margaritifera. Margaritifera não pode ser, porque senão teria acento, né? Ah, mas esse nome científico tem acento igual em língua portuguesa? Não, porque não é, é nome científico para tudo. Então, pode ser margaritifera. Olha que nome bonito, se tiver algum biólogo, corrija o jeito de falar. Agora, ela tem essa linha escura que vocês estão vendo ali, que forma quase uma flor, um coração, um negócio belíssimo. E esses lábios negros, que é o que chama, que é o que quer dizer, né? Essa pintada margaritifera. Eu acho que margaritifera, aí, esse nome, tem a ver com lábios. E, e aí, é essa, essa parte escura que faz essa pérola. E a gente sabe como a pérola é construída, de forma geral, né? Ela tem essa simbologia, até é usada em discursos, na simbologia espiritual e bíblica. Aparece, né? A questão da pérola, porque ela é feita, a ideia, né? É que existe esse grão de areia que incomoda e que inflama a ostra. E para, como um antídoto àquele problema, àquela coisa que invade, que agride, ela se defende, ela se cura a partir da construção da pérola. Então, é a ideia de você criar o brilho do pó, né? É você criar um diamante do carvão. Mais ou menos, essa ideia da transformação, da transmutação daquilo que é cru em algo que pode reluzir, em algo que faça sentido. E a durabilidade da pérola, Bianca, essa parte eu não tinha pensado e ela está inserida, porque a Maria Firmina, fizeram o que puderam para apagá-la e não conseguiram, porque ela é uma pérola negra no século XIX. Muito bem falou a Cimeia, porque naquele século não havia mulheres escrevendo praticamente. E vocês pensam em uma mulher negra do Maranhão. Tudo bem que nós temos que situar os séculos e o que acontecia. O Maranhão, neste momento, era um espaço de efervescência intelectual muito grande. Então, não é, não houve, não tinha havido aquele apagamento que São Paulo causa com o roubo do modernismo, por exemplo. Que ali a gente faz um eixo, Rio-São Paulo, do pensamento brasileiro de cultura, do pensamento de produção de intelectualidade, com as universidades, como a UFRJ, como a USP. Estou pensando no século XX, tá? Porque esse quadro também mudou. É como um rapto da cultura do Nordeste e da cultura do Norte, mas o Maranhão teve o seu momento de grande expansão de pensamento. Então, não surpreende Maria Firmina ser maranhense naquele século, que era o lugar das belas letras. Tanto que dizem, vocês já ouviram esse mito total que o professor que ensina variação linguística, Marcos Banho, ele desfaz esse mito que no Norte e que no Maranhão se fala o português correto, porque eles mantêm algo que ficou mais próximo do português de Portugal. E aí, ele desfaz isso, mas existe essa ideia que vem de uma herança, que este Estado foi um lugar das belas letras e Maria Firmina fazia parte desse Estado neste momento. Mas surpreende absolutamente ela ser uma mulher e ela ser uma mulher negra. Então, ela é uma pérola negra naquele lugar, naquele século e sim, é muito fantástico esse livro, sim, Jaqueline, e a durabilidade tem a ver com o mérito do que ela cria. Agora, fala pra mim o que é aquele prólogo, que ela fala que é um filho, como se a gente parisse um filho que tem uma deficiência e que mesmo assim você o ama. Me perdoem publicar algo tão frágil pra vocês, só que, gente, tem uma ironia que passa no fio da palavra dessa abertura que me deixa assim, eu falo, nossa, eu não acredito que isso está em 1859. Por quê? o que nós fizemos com a nossa cultura? Diga pra mim. A gente construiu pensadoras como eu, assim, que na minha imaturidade, juventude, vamos dizer, uma recém-chegada adultice, pensava que o que estava no passado era retrógrado, que o que estava no passado era menos assim, inteligente, era velho. sabe a ideia de ligar passado com o que é velho? Isso nos atravessa como cultura. A gente tem uma cultura e vocês sabem disso, e isso foi muito incentivado nos últimos, neste governo anterior, porque a gente viu na pandemia que isso aconteceu. Gente, mas se morrer pessoas idosas não vai fazer muita diferença para a sociedade. A gente tem que abrir loja porque a gente tem que comer e afinal de contas quando a gente está junto neste barco humano, porque não está no mesmo barco não. As diferenças sociais não nos deixam estar. Só que quando a gente está como humanidade, você não pode dizer que uma pessoa tem menos valor porque ela não produz, entende? Agora, nesta lógica, na lógica da produção de lucro e de dinheiro e de trabalho, as pessoas velhas sofrem isso, etarismo, e é o que a gente tem visto. elas são olhadas de avesso quando vão para a universidade e por aí vai. Vocês viram casos polêmicas e tudo mais. Então, a gente tem uma mulher que está dizendo coisas que são atuais para nós e ela tem um pensamento que é precursor de coisas que foram ser ditas por homens, claro, que puderam publicar, que puderam refletir sobre a questão da abolição, já estava colocado neste romance em 1859. Então, quando eu pego o Ursula na mão, eu estou dialogando com uma outra mulher, com uma outra pessoa, entende? Eu não estou dialogando com uma pessoa do século XIX. O que eu estou querendo trazer para perto é que o que ela diz nos interessa hoje. O que ela diz tem um impacto e pode nos tocar e nos modificar e nos fazer pensar como seres do século XXI. E outros escritores também fazem isso. A gente pode ler o Gregório de Matos do século XVI. Então, tirem isso da frente de uma vez por todas, que o que está antigo é velho e é retrógrado. Desfaz essa conexão. Porque quando você lê este prólogo, eu falo meu Deus, que brilho. Agora, nós estamos caminhando para o final da minha apresentação. Eu vou trazer a literatura, tá? Deixa eu andar um pouquinho aqui para ver o que eu trouxe na próxima. Andar com a literatura, mas antes eu quero falar disso, que é essa mata fechada pelo preconceito. Eu fiz essa simbologia para tratar a literatura afro-brasileira que a gente está lidando. Olha a Maria Firmina como ela foi retratada em muitos lugares e por muito tempo, inclusive no lugar que ela se criou, Guimarães, a cidade de Guimarães é onde ela foi professora. Até 2012 constava uma escultura dela, essa aí, que é a Maria Benedita Bormann. Vocês estão vendo meu cursor? Dá para ver? Fala para mim se sim. Dá para ver o cursor quando eu passo? Nessas duas. Sim. Obrigada, Carolina. Então, essas duas aqui é uma escritora do Rio Grande do Sul, como vocês podem ver, branca, e ela foi, ou foi, esta imagem foi colocada como a Maria Firmina por longo tempo. E assim, isso nos diz, não é que as pessoas são de má fé, é porque isso nos diz da falta de pesquisa, da falta de cuidado, inclusive, para tratar essa questão. Alguém tem dúvida da imagem do Machado de Assis? Alguém tem dúvida da imagem do José de Alencar? Alguém tem dúvida da imagem? Mesmo que não esteja gravada na cabeça de vocês, a gente, olha, dá um Google, não vai aparecer cinco, e essa daqui eu peguei só algumas, porque cabiam, porque foram as que mais me impactaram, de possibilidade de reconstrução de um rosto, hoje, né, porque na época ela não foi, ela teve sucesso, mas Maria Firmina morre na pobreza, ela alcançou sim, ela foi lida, ela publicou, só que ela não, ela não interessa, vocês entendem o que eu estou dizendo? Especialmente no século 19, ninguém gravou o seu rosto, nós temos um antigo, né, um contemporâneo que é José, nascimento, morais, filho, que escreveu algumas coisas sobre ela, que a gente pode resgatar de biografia, que inclusive coloca a data errada do nascimento da Maria Firmina, mas isso me impacta muito, né, essa escritora que a gente tem, e olha essa que bonita aqui, talvez e hoje é aceito, né, como retrato, a ilustração digital mais próxima, porque tentou se basear fielmente em pesquisa, em ler, quem pôde falar de Maria Firmina, o que mais havia da época, quem foi contemporâneo que trouxe alguma descrição, que esse José do Nascimento Moraes Filho, trouxe, e outras fontes que possam contribuir para reconstituir a imagem dessa mulher, mas essas três aqui, olha, olha essa mulher, mas ela é muito diferente dessa, e muito diferente dessa, que está mais próxima da Carolina Maria de Jesus, e assim, e nada tem a ver com Maria Benedita Bormann, eu trouxe aqui os lugares que ela foi publicada, essa foto aqui, aí para dar um jeito dela não ficar tão branca, deixaram uma foto em preto e branco, procurem essa aqui em preto e branco assim, que deu uma escurecida na Maria Firmina, no Guia do Estudante, na capa de um livro da própria Maria Firmina, no site da Fundação Palmares, eu não estou falando de, assim, entendeu, eu não estou falando da página do Eduardo Bolsonaro, não, eu estou falando da Fundação Palmares, que tem esta imagem, porque foi isso que foi feito, né, o apagamento sistemático, e eu não digo que a Fundação Palmares esteja mal intencionada, é o que tinha de possibilidade na época de imagem, e a gente vai tratando com pouco cuidado, com pouca ciência, com pouco estudo, e isso está bem, deixa eu ver, me remete a triste vida, é sim, Ana Cláudia, um simbolista, um homem negro, simplesmente genial, Cecília Meirelles o tem como um herói, e aí, e eu digo Cecília Meirelles porque foi a que pode publicar, porque teve voz, né, mas Cruz e Souza também teve, mas depois morre dessa forma, Elisa, deixa eu ver, é como se dissesse, sua arte me vale, mas a sua raça não, eu também leio desta forma, e aí eu vou parar então de, trazer para vocês, né, foi só algumas das, para vocês verem, assim, que a gente está entrando numa mata fechada mesmo por preconceitos, e vamos, e eu pedi, né, que isso os toque o suficiente para que a gente possa expor, fazer o contrário do que é apagar, é pesquisar qual dessas imagens será, que pode funcionar melhor aí atrás, quando vocês tiverem interesse, por exemplo, nessa escritora, naquela, na Carolina, a gente vai morrer de paixão por ela, só isso que eu digo, e aí, eu vou trazer então, e quero, é, colocar uma parte, a questão que me parece muito central da construção do romance da Maria Firmina, agora a aula de literatura, é, é que ela constrói um romance completamente inserido no século XIX, é um romance romântico, é do romance, é do romantismo, vocês podem ver, se quiserem me falando assim, ao largo, no pensamento, algumas características do romantismo que a gente lembra de cabeça, que a Maria Firmina vai contemplar neste romance, eu quero dizer para vocês, é que ela não chega, que ela põe o pé na porta, mas ela coloca o pé na porta, gente, assim, com uma elegância, abrindo pela maçaneta, sem fazer barulho, então ela constrói algo que não destoa, porque ela sabia que também não ia ser publicada, que não destoa, e que ela era uma mulher de sua época, o que a gente tem, e eu quero dizer isso para vocês, é que o Úrsula não é revolucionário enquanto romance estético, percebem? Ele é um romance estético lindo, é gostoso de ler, ele tem qualidades literárias maravilhosas, mas ele não rompe com a sua escola, como a gente tem alguns romances determinantes para revolucionar aquele tempo, vocês sabem do que eu estou dizendo na literatura? Úrsula é altamente descritivo, e isso tem a ver com uma qualidade que é romântica, você nunca leu um livro tão romântico, exato, que o José de Alencar também tem aqueles cinco minutos que descreve aquela amada, sabe aquele negócio? A história de Úrsula é muito parecida com a história de Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, isso mesmo, é muito parecido, de quando é o Amor de Perdição, ou Alex, eu não tenho de cabeça, me diz. Gente, eu falei Alex, e a Alexa falou aqui, você pode me dizer como eu posso melhorar, eu falei Alex, me diz de quando é o romance, vocês acreditam nisso, que coisa horrorosa, essas mentalidades artificiais dentro da casa da gente? o Alex está dizendo ali, em torno de 800, eu digo para vocês, o romance Úrsula, ele dialoga, ele está inserido naquele momento, ele traz então, digam-se não, se vocês não acham, o valor da natureza e da paisagem local, personagens cheios de nobreza e de caráter, então aquelas personagens que são assim, de um lado, absolutamente cheios de nobreza, que nada vai desvirtuar aquele caráter, de outro lado, o mal absoluto na forma do patriarca, o Fernando P, a afirmação de que a vida simples vai dizendo, se eu estou, se vocês estão conectando aí com essas possibilidades de ser encontradas no romance, a afirmação de que a vida simples é superior àquela vida de luxo, que a gente pode encontrar no nosso seio, na simplicidade do nosso fazer e do viver, algo que é mais honroso do que a vida do luxo e dos valores que são externos e materiais, e o final não é feliz, exatamente, Alex, não posso pronunciar seu nome, senão a inteligência artificial se pronuncia aqui em casa, a ideia, essa ideia está muito marcada, essa ideia está muito marcada no porta-voz, vamos dizer, do nosso romantismo, que é o José de Alencar, a ideia de que a civilização degrada, corrompe, e que a aproximação com a natureza, com esse homem, com essa mulher natural, vamos dizer, que está conectada mais à natureza, ela faz o contrário, então tem uma ideia de que o excesso da chegada da civilização pode corromper o que é natural do homem e da mulher, do ser humano, e então eu estou concordando com vocês, com o que vocês estão colocando no chat também, como traços de um romance romântico, do romantismo, não romântico, porque tem, e tem esse traço também do amor desenfreado, né, que acontecia, da Cecino, Peri, que acontece com o Tancredo e nossa querida Úrsula, aí, por outro lado, e agora é que entra, por isso que eu falo que ela abre a porta com a elegância, ela não mete o pé na porta, ela faz um romance dentro da estética romântica, ela abre a porta com delicadeza e começa a colocar as ideias abolicionistas que na época não estavam vigorando, ela já imprime na letra que a escravidão é a degradação maior e mais absoluta do ser humano, e isso vai ser resgatado no final daquele século, ela já coloca a condição da mulher, ela expõe pra gente a condição da mulher, eu vou falar um pouquinho disso, ela coloca a gente em uma situação dos opressores, né, na figura dos homens, eu vi que alguém já fez o chat, fiquei bem empolgada que você colocou, deixa eu ver, ah, foi a Cimeia, a Cimeia, você já escreveu, eu já fui ler, ai gente, eu não me aguento, aí eu vi que você colocou essa questão da opressão, mas gente, quem é que no século 19 estava falando sobre opressão feminina, ela não diz isso, ela descreve, ela desenha pra gente praticamente, e ela também traz uma coisa que mais tarde nós vamos ter, que é a questão do valor intrínseco ao ser humano negro, porque vocês sabem que no século 19 estava operando a ideia do racismo científico, de que cerebralmente, de que cerebralmente, intelectualmente, as pessoas negras tinham uma diminuição de pensamento, de que elas poderiam produzir, claro, pra justificar a escravidão, elas poderiam produzir coisas de mão de obra, coisas braçais, olha, e é espantoso dizer que nós temos o reflexo disso até hoje, não precisamos ir longe, abrir jornal, é olhar pra torcida de futebol de ontem, entende? É só. Então, a gente tem essa ideia de pessoas que estão ligadas ao que é animal, ao que é irracional, ao que não tem desenvolvido o cérebro, e o que a Maria Firmina faz, e é ela a inaugurar a fazer isso, e isso é absolutamente único naquele século, ela faz as pessoas, a mãe, eu chamei de mãe Suzana, vocês viram, é preta Suzana, ela faz a preta Suzana falar, ela faz o nosso querido, me lembro o nome dele, que eu amo de paixão, o contraponto, o que é, o me fugiu, o que apoia o Tancredo, o nosso grande herói do livro, ela faz, ele falar, essas pessoas têm voz, a gente sabe da história dessas pessoas no romance, então, isso é grandioso, porque ela está contradizendo o pensamento da época, e ela traz o valor de humanidade para as pessoas negras, e o valor de ser uma pessoa negra, e como é que ela nos apresenta isso, aí eu vou trazer na literatura, tá, a preta Suzana dizendo, vocês sabem como também eles justificaram o grande processo, o grande período da escravidão que, a sua internet caiu, me lembra o nome, o Túlio, acabei de pegar aqui, o Túlio e a preta Suzana tem voz no romance, eles contam as suas histórias, e aí, a preta Suzana faz algo, olha o que ela diz, vou pegar esse pedaço aqui, é ali mesmo, eu estou na página 83, tá, se alguém quiser abrir rapidinho, pode ler o livro, eu vou ler, o Alex, eu vou ler o seu comentário daqui um minuto, tá, se alguém quiser abrir o livro, é 83, sim, para que estas lágrimas, dizes bem, ah, o Túlio está partindo porque ele conseguiu a sua alforria, porque Tancredo, é, deu-lhe, né, o dinheiro para que ele pagasse, ele é um homem, um negro livre, então ele vai embora e ele vai se despedir da preta Suzana e pede para ela contar a sua história, naquele momento da despedida, então, que Túlio vai, ele pede a bênção, e aqui eu tenho um ponto da ancestralidade, que é mantido até hoje, que é quanto mais velha a pessoa fica, mais capaz de conhecimento e de bênçãos ela pode oferecer, e isso é uma tradição que a gente tem, é um legado africano, que é a valorização de quem veio antes, é a figura do negro agradecido, o Cimeia, chegou a me dar uma raiva, mas tem uma coisa que é a colocação do romance naquele momento, que é aquela pessoa que não vai perder o que é nobre dentro dele, ele não perde a sua nobreza, então, a mãe, a mãe Suzana, a preta Suzana diz assim, sim, para que essas lágrimas, dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que eu não posso deixar de render a tudo, a tudo quanto me foi caro, liberdade, liberdade, ah, eu gozei na minha mocidade, continuou Suzana com amargura, Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu, tranquila, no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país, e louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor, eu corria as descarnadas e arenosas praias e aí com minhas jovens companheiras, outras mulheres, brincando alegres com o sorriso nos nossos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das mil conchinhas que, peraí, mil conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias, que imagem linda, as mil conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias, ah, meu filho, mais tarde, deram-me em matrimônio a um homem que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, que quem, veio uma filha querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma, uma filha que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, veio selar a nossa tão santa união. E então, aqui eu tenho a descrição, pela primeira vez na história do Brasil, de um lugar da África como um lugar de ventura, e não como um lugar de adversidade. E um dos outros argumentos, dos tantos, que foi utilizado pra mal dizer e pra justificar a escravidão, pra mal dizer a África e justificar a escravidão, é que as pessoas na África, as próprias comunidades, estavam em guerra, o que não é uma inverdade, mas o que não é uma totalidade. Então, que elas só mudavam, que um povo escravizava o outro. Então, eles só mudariam o lugar da escravidão, que, portanto, as pessoas na África não tinham civilização, que elas poderiam ser escravizadas, mas ganhariam uma língua, entrariam pra fé cristã, elas poderiam ser cristianizadas. É assim que falam, não, meu Deus, é cristianizadas. E aí, não me foge essa palavra. Então, essas pessoas que estavam na África eram tidas como selvagens. Essa era a justificativa. E a preta Suzana, olha o que que ela descreve, nós estamos falando de 1850, ela descreve um lugar de paz que ela, como mulher, desejou estar e formar uma família que ela teve uma filhinha. Quero ver quem lê isso e não fala, meu Deus, eu me imagino sendo retirada dessa minha filha que eu estava vendo crescer, que eu me revia nela. A mãe Suzana, a preta Suzana que veio ser escrava no Brasil, era uma mulher totalmente, era uma mulher complexa na África. Entende? Ela era uma mulher com identidade na África. E ela fala isso pra gente. E daí, olha o que que é, catequizada, siméia, thank you, não cristianizada, catequizada. E daí, ela diz, ela está desdizendo a teoria que vigorava naquele tempo. E aí, ela diz, página 84, tá? ainda não tinha vencido cem braças do caminho. Quando um assobio, ela foi, ela saiu, naquele dia, ela sentiu alguma coisa, uma intuição que dizia não vai, mas ela foi pegar milho. Eles plantavam de tudo, descreve esse lugar fértil, que é a África também. E aí, ela diz assim, que foi pra colheita, né, e que ainda não tinha vencido cem braças do caminho. Quando um assobio que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me aguardava. E logo, dois homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi em balde, foi em balde que supliquei em nome da minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olharam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha, liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. É contundente, né, pra gente saber que essa é a nossa história e é preciso que a gente resgate assim como nossa de vivência, de compaixão. Porque se a gente tivesse passado no terceiro colegial, no segundo colegial e a gente tivesse tido a oportunidade de ouvir a mãe, a preta Suzana, eu acho que a gente não teria demorado tanto pra abrir os olhos, sabe? no sentido não é que eles estejam totalmente abertos, não, mas algo mudou. E eu sinto que também a nossa educação poderia ser menos careta, menos chata, que aquele herói que é o tal do Dom Pedro e depois vem o outro e depois vem a princesa Isabel que assinou. É só isso que a gente aprendeu, que a princesa assinou, a escravidão e que daí pronto, os negros foram libertos, que país lindo, que liberta, depois de 300 anos. Ou que, pior, a imagem daquela pessoa que só trabalha, que a gente via, que a gente estudou os negros colocados ali como escravizados. E esta mulher, ela faz um bem social, ela está fazendo ainda um bem social, ela escreve por generosidade mesmo, você vê que aqui está burilado, ela faz a estética romântica para que ela possa se inserir numa cultura e por meio dessa inserção ela nos diga, ela é a primeira a chamar os portugueses de bárbaros. Bárbaros eram os africanos, ou não? Estou falando mentira. Quem são os bárbaros? Aqueles selvagens, aqueles que não falam a nossa língua, aqueles que não são catequizados. E aí, eu tenho o exato oposto disso e ela tem coragem. Antes de tudo, a Maria Firmina é muito corajosa, só que ela ainda não tem lastro, tá? Não tem, as pessoas não estão falando de abolição nessa época. Ela vai, é que ela dá o jeito, entendeu? Ela faz essa coisa, esse túlio amansado, vamos dizer, nesse ponto. Ela tem essa conexão da pessoa branca com a pessoa negra para poder ser palatável, porque ela estava inserida naquele contexto mesmo. Você vê que ela, que não é um rap, entende? Que não dava para ser ouvido na década de 90. Que dia que Racionais estava aí cantando em tudo que é palco? Não estava. Na década de 90, eles eram tidos como marginais. E essa era a palavra para dizer daquela linguagem que põe o pé na porta, que hoje a gente sabe o tanto que ela foi importante para que a poesia chegasse também até as periferias. A Maria Firmina faz diferente e eu acho isso muito valioso nessa obra. É de um valor que nos, que espanta mesmo, né? E assim, como é que a gente não estuda isso, né? E agora nós vamos estudar, vocês são as professoras que vão fazer isso, vocês são os professores que vão trazer. E eu não posso deixar de dizer, eu vou terminar 8 e 10, tá? São 8 e 6, para que a gente tenha uma conversa. Eu não posso deixar de dizer que no capítulo que chama A Mata, ela nos descreve um processo, uma cena que imediatamente nos lembra um... Fala aí, a Gilmara é de um valor real, é de um valor real. E toca, viu? Toca, adolescente. Vai ter 10 na turma que não quer mais saber? Tudo bem, mas eu sei que a literatura vai chegar nesses jovens, porque eles estão sedentos por sentido de vida. Olha, os jovens não querem só saber de videogame, eles estão infernados, né, com essa coisa da tecnologia, mas eles têm mais coisas para nos oferecer, sabe? Acreditem no poder da palavra literária. Ruth, sai, mas daí você assiste o finalzinho, tá? Tá liberadíssimo, porque eu terminei a conclusão do pensamento. Aí, o que eu quero contar, trazer para vocês é que a Maria Firmina, naquele capítulo, A Mata, ela nos descreve um estupro que não acontece, mas ela simboliza o estupro dessa moça virgem pelo tio, e ali ela está nos contando sobre o processo também do patriarcado, e o processo da escravidão que foi, nós somos. Eu não queria falar essas coisas para vocês, porque é forte pensar na realidade quando a Gilmara fala de um valor real, porque a gente quando vê daí a realidade também nos dói um pouco. que as nossas famílias de 200 anos, de mais, de 300 anos, porque tem linhagem, vem vindo, ela foi basicamente feita por meio de muitos estupros, e isso é muito dolorido para nós mulheres principalmente nos colocarmos no lugar. E eu não posso perder, eu não posso perder a chance de falar de uma coisa muito atual que está aí, rodando nas internets, porque é essa questão dos limites da comédia por conta do Léo Lins, e ele tem uma piada que ele diz exatamente assim, que o espanhol, e aqui a gente tem esses espanhóis que também estupraram a América Latina toda, e os portugueses o Brasil, o Léo Lins diz assim, que a língua espanhola ela tem uma coisa que é fofinha, que cada língua tem uma característica, uma personalidade. A piada dele poderia ser até interessante, porque as línguas tem mesmo, e ela tem essa fofura o espanhol, só que daí ele justamente pega a palavra hertuprito, que um hertuprito não parece um estupro, dá até vontade de falar, deixa eu pôr a cabecinha. Gente, isso não é piada, tá? Porque isto não é piada, isso tem que ter limite, mesmo, inclusive, porque a gente sabe que quando você olha para o que nos constrói como sociedade, é um monte de problemas internos de relações sociais que são mascarados por um país de piada, de pessoas que supostamente assim se relacionam com todo mundo, aquela miscigenação total, e isso é uma falácia, e a gente não pode dizer isso de um corpo feminino, a gente não pode dizer, ele pode falar o que ele quiser, ele não pode dizer isto, ponto final, e aí, como piada, né? Porque isso não é piada, enfim, e quando eu tenho a Maria Firmini em 1950, em 1858, falando sobre isso, 59 que publica, ela nos diz sobre a nossa cultura, ela está dizendo algo muito forte, pega a parte da Perdiz, a Úrsula vê uma ave morta, ela pega a ave nas mãos, assustada, e essa ave mancha a sua roupa, e daí, o tio chega e ela morre de pavor, é um homem e uma mulher numa mata na penumbra, todas as mulheres pensaram, todas as mulheres que leram pensaram no estupro, estou mentindo, mulheres? Quando a gente está lendo, você fala que clima horrível desse homem, o que ele vai fazer, e aí, ele diz assim, espera só um pouquinho, que ali ele descreve, eu anotei várias partes, é que ele fala, eu podia te levar para casa, aqui, é aqui, ele fala, Úrsula continuou, ó pelo céu, acredita em mim, amo-vos, é o tio dela, ela não sabe que é tio ainda, é um homem, desconhecido, amo-vos, e ele já a ama de forma carnal, assim, apenas há um momento que vos conheço e parece que há um século que vos idolatro, é ardente e violento o afeto que nutro no peito, menos puro fora ele, que imenso como acabo de confessá-lo, saciá-lo-ia sem dificuldade, meus escravos não estarão longe, muitos deles seguiram-me a caça, chamá-los-ia e vós seriês conduzidas em seus braços, nos braços dos escravos, seriês conduzidas em seus braços, apesar dos vossos gritos e vosso desespero, seriês conduzidas até a minha casa, onde seriês minha, sem entenderes o nome de esposa, sem teres o nome de esposa, eu lhe mal, ele fala assim, que ele se quisesse, os seus escravos estavam ali, pegava a Úrsula, levava, e ela seria dele, e pronto, e acabou, porque é a vontade de um patriarca e ela é feita e não há lei para ele, não há lei para um senhor, não há lei na escravidão, ela nos denuncia muitas coisas, aí ele diz, ah, mas eu não vou fazer isso, isto não é verdade? ele pergunta, mas não, o amor, tarará, tarará, e ela só pede, ela suplica, posso ir embora? Quando eu leio algo, coloco-me no lugar das personagens, doeu o meu coração, eu também, Gilmara, e ela aflita pedindo, eu quero ir embora, daí ela vai embora finalmente, e depois vocês sabem o que acontece, o que esse Fernando P é capaz de fazer, mas aqui ele narra, ele narra o que ele poderia fazer, que seria violá-la por sua vontade, conforme quisesse, e ela não teria o lugar da esposa, que é assim que a gente formou esse país, mas ele tem as outras qualidades que a gente está vendo, mas é mais importante que a gente possa apresentar para os nossos estudantes qualidades que sejam reais, que dialoguem com um lugar de origem, não apenas de origem social, humilde de periferia, por exemplo, mas que possa comunicar com um lugar que não é estritamente daquele que coloniza e que se coloca como herói, sabe? Que é ouvir voz do que nos forma, porque a gente muitas vezes vai ter uma mãe sobrecarregada em casa e não dialoga sobre isso, a gente vai ter processos de racismo dentro da família que são velados, a gente vai ter muitas coisas que acontecem que os jovens dialogam com este livro para ter um lugar, para ter um espaço de colocação de si. e por isso eu digo para vocês, esse livro da Úrsula é apropriado para o ensino médio. Vocês podem daí fazer um planejamento, eu ofereci, né, a nossa atividade aplicada é para fazer um planejamento de trabalho com o livro, eu tenho um exemplo do Úrsula para vocês, dei lá como exemplo, em duas aulas, eu acho muito pouco, para mim eu faria dois ou três meses, acho que um bimestre de Úrsula. E assim, e o que é mais valioso de pensar? É uma produção escrita cobrando pontuação? Nessa eu cobrei pontuação, mas nem todas, tá? Mas é isso que é valioso? Eu tenho que pensar em tudo. O que me vale quando eu entro em contato com uma obra como essa? Oi, professora. Oi, Franciene. Então, mês passado, nós trabalhamos a violência contra a mulher e você falando agora do livro, todo o contexto, é um tema que deve ser trabalhado o ano inteiro, então a gente pode se apropriar desse texto. E os meninos, eles se envolvem de uma maneira tão assim expressiva, igual você contando assim, a gente vivenciando, imaginando, seria assim, muito, muito perfeito. se nós aproveitássemos essa deixa que a escola está dando, que o Estado pediu, para que nós pudéssemos trabalhar com os meninos isso. E confiem, viu, na linguagem que eles vão conseguir entender. Vocês apoiam, vocês leem, leem assim, que nem eu vou fazendo com vocês, vocês já leram o livro, mas eu leio de novo, qual é o problema? Eu pego uma página, aí eles vão acostumando, eles vão compreender. Esse livro, ele é generoso, vocês viram? Que ele é generoso na linguagem. Olha, Cimeia, a Cimeia pergunta uma coisa, o prólogo é uma maciada, para dizer assim, ah, é ruim mesmo o livro, ela já acha ruim, então, é de uma mulher, ela se coloca no lugar dela, ela não quer tomar o meu lugar. Ela, ela fala para os homens. Assim, eu acho, de uma ironia, Cimeia, eu acho que ela só sobreviveu, porque ela se inseriu esteticamente, e com essas ironias que vocês veem, as pinceladas. Agora eu vou ler, pode continuar falando, Abram, é com vocês. Eu termino aqui o processo, vamos dizer assim, de apresentação, do que eu acho muito importante falar sobre esse romance, do que eu valorizo nessas personagens, vocês viram que eu pude valorizar as duas personagens que são femininas, principalmente a Preta Suzana, porque ela ter essa voz é muito incrível nesse momento, e o que ela diz para a gente, é muito incrível para a nossa nação, e aí, eu encerro. Agora, é conversa que eu vou ler aqui, que passou muita coisa, tá? Estou voltando, e estou querendo ouvir. Está aberta, a fala, o diálogo, a recepção de vocês, nós temos 12 minutos, é pouco, é pouco, mas gente, o que nós podemos fazer em 12 minutos, qualquer mulher sabe, lava uma louça, pega o menino, pega o almoço ainda, e deixa ele na escola. Então, bora. Eu vou ler, que eu falei que eu ia ler o que o Alex falou. Achei. Contem, contem o que mais tocou vocês, fala um pedaço, um trecho que você tem se colocado, conta se vocês já trabalharam em sala com ele. Estou aqui, estou aberta. Vocês não abriram, eu vou falar do Alex, tá? Ele fez um diagrama, ele já fez isso com aquele outro livro, que foi incrível e maravilhoso. Fez um diagrama com os pontos de tensão. Ô Alex, abre aí esse microfone, por favor, e conta como é que foi a experiência de trabalhar com a Úrsula. Cinco núcleos, opressor, oprimido, escravizado, e oprimido, não escravizado, que seria a Úrsula, né? Núcleo aproveitador e núcleo neutro. Não teve neutro naquele... O neutro você considerou aquele homem? O padre e os frates. Ah, tá. Alex, conta da experiência, como é que você fez, conta pra gente. É Úrsula, você trabalhou com qual ano? Eu quero saber tudo. Não, eu não trabalhei. Eu li o livro, e a partir da leitura, eu comecei a correlacionar um personagem com o outro. Eu até postei no grupo agora. Então, o que eu fiz? Eu organizei as personagens em núcleos, eu identifiquei quem era o opressor, quem era o oprimido, quem era o oprimido escravizado, o não escravizado, e aqueles que eram neutros, né? Que apareciam ali, mas não faziam, não fizeram muita diferença. Segurante. Exato. E aí, o que eu observo? Se você achar interessante, eu posso até te enviar, ou se quiser, eu posso compartilhar. Quero. A gente consegue ver como que as personagens interagem entre si, e onde ocorre a tensão. Se você, é bem rápido, eu compartilho aqui pra você ver. Posso compartilhar? Claro, claro, agora é vocês que são, vocês já são os professores, inclusive, mais importantes que eu, porque vocês estão com as crianças. Eu vou, eu fiz no Excel. Ah, que lindo! Mas eu vou reduzir aqui, porque eu quero que vocês vejam como que as cores indicam atenção. Só um minuto, por favor, que está travando aqui. E daí você também lê pra gente, que eu estou no computador, mas ficou pequenininho, que está escrito. Só um lugar aqui pra reduzir. Meu Deus, que incrível! Gente, vocês estão vendo que a gente tem um, uma possibilidade de trabalho futuro daí pra fazer. Que jovem ama isso? Ama? Desafio! Eu reduzi bem pequenininho pra vocês verem a variação de cor, né? Ah, sim! Onde está vermelho são os pontos de tensão, né? Onde está verde são aqueles pontos de interação mais amistosa, e o amarelo é aquele ponto neutro, que não tem nada de interessante ali. São momentos que intercala uma personagem com a outra, mas não tem muita função não. Então, aqui eu vou ampliar um pouco mais o que eu fiz. Na parte de cima eu coloquei todas as personagens e na lateral as mesmas personagens. E comecei a analisar como que cada um interagia entre si. Então, por exemplo, o pai do Tancredo, que era um sujeito impiedoso, fazendeiro, e que se casa com Adelarde, ele tinha uma relação conflituosa, terrível com o Tancredo e com a mãe do Tancredo. E com Adelarde era uma relação de interesse ali em tanto quanto apático. O Fernando B era um cara impiedoso, mata Paulo, no Itancredo, tenta se casar com a sobrinha, comprou as dívidas do Paulo B e ficou com os bens da irmã da Luísa. Ele tem uma relação conflituosa com o Paulo B, ele tem com o Túlio, com a mãe Susana, com a Úrsula, ele tem interesse por ela, ele tenta ser harmonioso com ela, mas não vai conseguir. Não. Com o Tancredo, conflituoso ao extremo e também com a Luísa B. Então foi feita essa análise com cada personagem e ele em relação aos demais. E olha o Túlio, tudo verdinho quase. É, o Túlio, aqui embaixo, se você observar, ele tem problema com o Fernando, ele tem uma relação muito amistosa com a mãe Susana, o pai Antero, ele tem algum problema com o pai Antero, porque o pai Antero é do grupo do Fernando e ele tenta prender o Túlio, o Túlio sai da cadeia porque conseguiu escapurir e batê-lo com o pai Antero, né? Mas o Túlio é amistoso com o Úrsula, com o Tancredo e com a Luísa B. Então você percebe pela coloração aqui, como é que as coisas acontecem, onde há maior tensão, menos tensão. Então fiz isso e... Olha, eu acho incrível, deixa eu pegar um pedacinho que você falou do pai Antero, naquele momento em que ele consegue escapar da prisão, porque o pai Antero bebe, né? Ele consegue escapar da prisão, você tem ali a colocação de uma total inteligência, você tem ali uma pessoa não só perspicaz para ganhar, para ganhar coisa, tipo o negro malandro, que entende, que faz alguma coisa, que não, não, o que você tem ali é uma pessoa inteligente e isso também é inaugural para nós, para a construção de personagens negras que não estejam estereotipadas, apesar do Túlio trazer também um aspecto que a gente fala, meu Deus, ele é muito submisso, que dá uma coisa, mas a gente sempre tem que lembrar que esta mulher está falando dentro daquela estética romântica, que ela tem um... O romance tem um curso, o Alex, o que você fez é incrível, compartilha, porque eu acho que a gente poderia... Gente, vocês imaginam o terceiro colegial? Vocês imaginam o vínculo deles? Eu imagino, eu dou aula para o terceiro colegial, não agora, vou dar em breve, mas... Mas aí, a gente pode ver jovem querendo fazer, não, mas com a Úrsula não era tudo bem, eu não concordei com esse verdinho aí de Fernando P com Úrsula, a Úrsula com o Fernando P tem que estar vermelho, o Fernando P com a Úrsula pode estar verdinho, tudo bem. Mas está, viu, Ana, está a Úrsula com o Fernando P quando você olha... Está vermelho. Está vermelho, porque ela com ele é o contrário, né? Ele com ela é verde. Gente, a gente vai passar o livro inteiro, você passa todos os pontos de atenção, todo o enredo. Ah, não, porque eu não acho isso, imagina, o pai Antero, ele só bebia, não, deixa o pai, e opinião, e opinião, até que a gente chega no vermelho, no amarelo, no verde, porque o principal é que a vida, é que falar de pessoas que estavam naquela condição, é que falar dos nossos pares brasileiros, reais, está como protagonista. E eles vão falar para fazer essas coisas que você colocou nesses lugares, eu achei maravilhoso. o Alex, você é a grande prova de que a matemática, assim, a lógica e a literatura estão de mãos dadas, eu vou usar isso, tá bom? Quando eu for dar aula no terceiro colegial. Cimeia, você nem conhecia esse livro, bem-vinda, eu conheci esse livro em 2020, ai, que medo. Tive um professor na universidade muito maravilhoso que falou que desconhecia a literatura feminina, portanto, era uma bobagem falar de... Gente, é uma bobagem porque ele é um ignorante que quer continuar ignorante, tá? Não era ironia ou muito maravilhoso. Eu sei que dá para ser muito maravilhoso ignorando falando isso. Eu sei disso, juro. Eu tive professores muito maravilhosos que sequer falaram o nome de mulheres em sala. Exatamente. Eu também acho muito esquisito. O prólogo, já respondi a Cimeia, Bárbara, você falou que não é associado, mas você lembrou da Tereza Batista. Se quiser falar, por que não? Fala para a gente, Bárbara. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, professoras. Boa noite. Então, eu me lembrei da Tereza Batista, inclusive, de um trabalho que eu fiz no meu último período de letras. Isso lá em 2014, em que nós precisávamos dramatizar obras do Jorge Amado. E aí, o meu grupo, na época, escolheu a Tereza Batista. E quando, na descrição da questão daquela cena em que ele fala que ele poderia pegar ela e torná-la sua e tudo, eu me lembrei de uma das cenas que nós dramatizamos, que foi a questão de quando a Tereza está brincando, sentada no chão, toda descabelada, e aí vem aquele coronel que eu não me lembro do nome, e ele carrega um cordão com vários anéis pendurados, e cada anel representa a virgindade de uma menina que ele tirou. cada estupro que ele cometeu. E aí, ele olha a Tereza moreninha, porque descreve ela como uma menina morena, de uma cor bonita, chocolatada, e aí ele olha para ela e ele deseja ela. E aí, para conseguir a Tereza Batista, ele compra, repara não, gente, minhas cachorras fazem bagunça, minha mãe está brava. E para ele conseguir ter o corpo da Tereza Batista, ele compra ela dos pais. e aí ela acaba se tornando prostituta, e tem todo um enredo de como que foi a vida da Tereza Batista e tudo, né? E aí, quando fala daquela questão dele desejar a menina e ela com medo naquela situação, eu me lembrei da Tereza Batista na hora, porque ela também não estava pensando hora nenhuma naquilo, ela estava simplesmente pensando ali no animalzinho que ela pegou na mão. E a Tereza Batista nem sequer pensava nisso, ela era uma menina que estava brincando no chão, e aí me veio direitinho a cena dele segurando as contas e se orgulhando de mostrar quantos estupros ele cometeu. Eu me lembrei dessa cena. Bárbara, e você vê como isso, que perspicaz, que alma que nos traz essa imagem já no século XIX, isso que nos forma e é muito difícil perceber e por isso é tão importante a gente poder falar abertamente, não é desilusão, não é falar que nosso país é horroroso nem nossa formação, não é isso, é que é muito importante ser construído com mais base na realidade porque eu sinto que é mais possível dessa forma fazer diferente. A gente vai ensinar a Úrsula para os nossos jovens, não é possível passar pelo século XIX, acho que a Cibéia falou eu não gosto da literatura romântica, não temos que gostar mesmo, vai ter um monte de gente que não gosta e eu também fico um pouco nervosinha com esse excesso de melodrama, sabe? Mas da literatura do século XIX, a gente não precisa gostar, mas nos traz e quando ela fala daí já no século XX, ela está falando de Jorge Amado, ali meados do século XX, a mesma situação, gente, é um século depois de quando é a publicação, você lembra Bárbara de Tereza Batista? Olha isso! Da década de 50, se eu não estiver enganada. Eu ia dizer, é um século depois, eu não quis arriscar porque ele publicou tanto, né? Não, mas é da década de 50. Então, e a gente tem quase que a mesma imagem, né? A moça que estava lá e não sei, a Úrsula fala, eu não estava nem pensando isso quando aparece aquele símbolo da roupa alva, que ela estava com o vestido branco, da ave, que é uma ave que tem asas que pode voar, morta. Ali é como, a simbologia, é como um prenúncio da vida da Úrsula. Ele corta ali as asas, né? Então, ele mata a perdiz, que é uma perdiz tem o símbolo da juventude, né? Da juventude não, porque perdiz é pequenininho, né? Depois ela não vira outra coisa que é outro nome? Ou perdiz fica adulta também? Acho que perdiz é adulta também. Eu fiquei pensando que era tipo assim, pintinho, depois vira galinha. Acho que não, perdiz é perdiz. mas tem essa simbologia, né? Que ali está o prenúncio do enredo do romance. Alex, você vai falar e hoje a teacher vai cumprir o horário. Nós já estamos finalizando, tá? Pode ter a palavra. Se alguém mais quiser, a última palavra. Bem rápido. Só para comentar o seguinte, Ana, eu acho que, inclusive o que eu vou comentar, talvez suscite mais estudos para a gente entender melhor o contexto. A mãe Suzana fala na obra que ela foi capturada enquanto trabalhava no cultivo e se tornou escrava em função disso. A gente ouve muito falar da mãe África, mas essa mãe África muitas das vezes se tornou madrasta. Por quê? Porque os povos africanos entre si guerreavam, capturavam os perdedores e os tornavam escravos. E havia compra porque havia vendedor. Então, em ambos os casos isso é horrível. Tanto quem vende e quem compra. Mas eu acho que a gente não pode esquecer de quem vendia. A gente precisa entender como que esses vendedores, como que essas capturas contribuíram para o processo de escravidão como um todo. Porque há, digamos assim, amassiam um pouco o papel da África nesse processo, mas há culpa nisso. Não, sem dúvida. É que não há só culpa. É que não há só esse contexto. Jaqueline, você quer falar? Porque esse assunto é muito interessante que ela traz de forma idealizada porque é a memória da preta, Suzana. Mas, Alex, você está coberto de razão. a gente sabe disso estudando, por exemplo, inclusive, ainda hoje, alguns espaços. Se vocês forem lembrar de Ruanda, o que aconteceu em Ruanda com as duas etnias, os Hutus e os... Lembram? E daí que eles guerreavam entre si. Mas é óbvio que tinha a mão francesa ali, naquele desenlace trágico. Mas o contexto não é só esse. Porque a África era colocada como um lugar de barbárie e ela tinha tecnologia, desenvolvimento científico, tinha muitas coisas acontecendo junto com a barbárie que foi a mesma barbárie aplicada aqui no Brasil. E aqui aparecia que o negócio não era bárbaro porque era com o africano que a barbárie era feita. Mas que catequizar era elevado, falar a língua do europeu era elevado. Então, não é que a mãe Susana, a preta Susana ela faz de memória. E aí sim, tem um outro lado idílico daquela África que produz fértil e tudo. É que ela está trazendo que não era só escravidão e venda de negros. Porque foram os próprios africanos que venderam mesmo. Mas tem um livro A Escravidão de Joaquim Nabuco. Fantástico. Ai, Marilu, você podia tanto falar com a gente aqui. Mas ela fala disso nesse mesmo capítulo. o nível de criatividade de criticidade da obra. Eu também, Cimeia, eu fico impressionada. Se alguém quiser comentar sobre esse assunto, bora, porque nós vamos encerrar. 8h34. Para que vocês fiquem seguros, entendeu? Não, ela vai ficar até 9h. Não vou. Porque aí vocês reservam esse tempo, reserva tranquilo para a gente discutir. Carol e Andréia, vocês têm alguma consideração? Querem dizer alguma coisa em relação a alguns contextos dos alunos que quiseram inserir, que às vezes a professora Ana Amélia não percebeu? A professora conseguiu acompanhar o chat, ajudou a gente. E o último comentário da Gilmara, se a professora puder acompanhar. eu achei, eu queria até falar sobre isso, porque antes a Cimeia fala que no mesmo capítulo ela fala sobre isso, ela coloca assim um contraponto. Sim, e daí a Gilmara fala a literatura denuncia com muita clareza, de forma muito real, os acontecimentos das épocas, o que às vezes muitos outros registros distorcem ou romantizam esses acontecimentos. Talvez seja por isso que a literatura não tenha tanto lugar nas escolas. Eu concordo absolutamente não é fácil tocar na ferida. Gilmara, quando a gente pensa nos Yanomamis, e aí a gente lembra do que a gente pensava das pessoas indígenas quando a gente se pintava, meu menino canta, ele mora na oca, tambor, ele toca, urucum é só tinta, não sei o que, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, aprendeu essa musiquinha sei lá onde, e aí, assim, por meio da escola que surgiu, mas não está tão estereotipado o ensino, pelo menos onde ele estuda, mas ele tem essa imagem, né, da pessoa que mora na mata e tudo, e que vive em contato, em abundância, em contato com a natureza, e depois você tem a outra imagem real, é difícil lidar com ela, e a literatura vai nela. Então, a gente tem que ter coragem, mas não deprime, não traz tristeza quando a gente lida com a matéria real, sabia? A gente consegue cativar mais, conta para mim, não levantou a mão, não diz levanta não, que eu vi que levantou. Foi Marilu? Foi Marilu, não foi? Fui eu, fui eu. Ah, foi Marilu, então bora, Marilu. Assim, rapidamente, aqui, é por causa do tempo, é interessante a gente saber, porque a maior parte do registro que a gente tem da literatura, da produção, do continente africano, a gente tem da parte mais norte, menos parte ali, da parte do meio do continente sul. Se a gente vê na própria Bíblia, a gente tem a Rainha de Sabá, da Etiópia, da região da Etiópia. Então, essa história do negro vender o próprio negro é também um pouco a história que o europeu branco nos contou. Por quê? Porque a gente não tem a história do registro do povo africano, uma, porque é cultura oral, poucos registros eles tinham. Segundo, quando chega o dominante, ou você entrega o outro, ou é você que vai para o abate. É uma questão de sobrevivência também, esse comércio. Espera aí, eles têm arma, a gente não tem. Se a gente pegar ao longo da história, estudar um pouquinho de história do continente africano, a barbárie, a guerra, a morte é do continente europeu. A história da Europa foi em cima de sangue. Território, reis matando os reis, aquelas todas as coisas. os processos na África, o pouco que se tem de registro, isso não é tão forte, essa luta. Tem a questão da luta territorial, mas não são nem perto do massacre, que é, se a gente estudar, a história europeia toda lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, que o negro vendeu o próprio negro, mas essa é a história que também o branco nos contou. Evidente que fez isso, não estou falando que eles não fizeram, mas a gente esquece, a gente torna também a parte norte da África em branca. A gente torna o egípcio branco, o marroquino branco, e são africanos dentro de sala de aula. Quando você vira e fala assim, vai ter agora o filme, A Cleópatra Negra. Ela é negra, mas a gente tem a Elizabeth Taylor, a nossa creópatra é a Elizabeth Taylor. Entendeu? Então, assim, a gente vai vendo essa discussão e trazer a literatura ainda mais nesse contexto onde se não fala, eu não sei se alguém aí conhece São Paulo, em São Paulo você tem o Museu do Imigrante. Eu consigo chegar lá em São Paulo e pegar a minha árvore genealógica da parte do meu pai todinha, o dia que chegou, quem é filho de quem, mas eu tenho uma parte daqui de Minas, a avó da minha avó era escrava, mas ela teve filho com o italiano, ele pegou o meu bisavô, o vocaciano, e criou, porque ele nasceu com a pele clara e o olho azul, como o dele, mas a mãe foi vendida. Entendeu? Então, você não sabe, eu não consigo fazer minha árvore genealógica, nem uma geração, por exemplo, nem é difícil para uma geração de 100 anos atrás, um bisavô, um tataravô, você não consegue se você tiver descendência negra. Não tem registro, era mercadoria. Então, a gente tem que ver isso. Então, você tem lá o Museu do Imigrante em São Paulo, mas você não tem o museu. A gente teve quatro anos aí, cinco anos aí, de holocausto, que foi uma barbárie, mas a gente teve 400 anos de rápido de negros na África. E as pessoas não falam isso como se fosse uma barbárie. Foi um genocídio. Você imagina se ir na África sempre, você vai pegar, lógico, você não vai pegar a pessoa mais fraca, você vai pegar o mais forte. Essa cultura nossa musical, essa questão de música mesmo, veio muito da África. Tanto que é o Peter Lund, aqui na minha região, Belo Horizonte, aqui, Lagoa Santa, Peter Lund, os escravizados que trabalhavam para ele, deu mais ou menos euforria para a galera, mas eles eram músicos. Eles vieram da África, eram negros músicos, então ele fez uma banda, tinha um conjunto musical dos escravos deles, que trabalhavam. E era um dinamarquê, olha na época lá, falasse assim, ah, não, isso é uma coisa. Não, não. Então, isso é muito complexo. É muito complexo. É que a gente tem 400 anos de escravidão, 100 anos, 800 e pouquinho, só sem desconstruir um pensamento de 400 anos. De formação. De formação. É. É isso. Então, é basicamente isso, minha contribuição. Gente, Você recebeu muitas palmas. Ah, obrigada, eu nem vi que eu estou sem foco. Muitas. Foi maravilhoso, obrigada pela contribuição. Muito obrigada. Ana, está contigo, obrigada. É, sim, nós não temos nem palavras para descrever como que a aula de hoje, nós já sabíamos e só confirmou todas as nossas expectativas em relação a tudo que a professora Ana Melli iria trazer. Mas, a importância do que Marilu disse, desconstruir as inverdades acerca da formação do povo brasileiro e nós precisamos de ter essa coragem, precisamos de ter essa também capacidade, porque às vezes nos falta informação, às vezes nos falta e por intermédio da literatura nós temos esse processo de desconstrução. Então, parabéns, professora Ana Amélia, pela possibilidade, pela formação e por toda a inspiração que você conduziu aqui no webinário e que eu tenho certeza que vai ser um processo de desconstrução e de construção durante a sua disciplina. Gente, obrigada. Ana Neta, bom te ver, eu adorei ver vocês e eu me lembrei, gente, todo mundo quando eu fui lendo, olha, é um prazer, a gente, eu só realizo, eu só percebo, que a gente está preparando, pensando um monte de coisa, né? Aí, quando está aqui, eu sinto mesmo essa linguagem viva e eu acho que mesmo à distância, eu consigo perceber que é troca, que vocês estão sentindo também. O poder que tem essa linguagem literária para nos transformar e para dar apoio para a gente não estar sozinho, sabe? na escola, na sala. Muito obrigada, eu gosto demais de vocês, obrigada demais, obrigada, Ana, meninas que chegaram, Carolina e Andréia, um beijo. Olha, adoro vocês.